Olá pessoal, estou aqui com a Agatha da Tiragio Regali e nós estamos aqui no Gran Bazaar, o Chique da Filó no Tato a Pé O que é que você trouxe hoje aqui para o bazaar? Hoje a gente trouxe bastante acessórios femininos, bastante pulseiras Acessórios femininos, brincos, pulseiras Vamos mostrar, vamos mostrar Tudo isso aqui é? Aqui são os colares Aqui a gente tem os anéis Aqueles anéis pequenininhos que são as falandes Em média quanto esses anéis de falandes? As falandes de falandes são de 30 reais 30 reais por aí Os anéis maiores alguns que são mais trabalhados assim Aqui é com pedra, a gente tem 70 70 reais, tem pulseira também Tem pulseira Em média de quanto cada pulseira? A pulseira vai de 30 a 40 30 a 40 E tem colares variados aqui Colares variados E aqui é colar, 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 colar Tudo colar Tudo trabalho artesanal feito para vocês? É isso ou não? Não, é um ateliê É um ateliê É um ateliê Tá, e vocês fazem a venda Quanto é esse brinco aqui? Em média Esse daqui vamos ver 32 32 reais E tem vários brincos aqui Tem, a gente tem também brinco sem níquel Para aquelas pessoas com alergia Que tem alergia Ou seja, tem uma diversidade grande de produto Me diga uma coisa, Agatha Quando eu não te acho aqui Gostei da peça Olha, vou mostrar mais uma aqui Olha, esse daqui é bonito Para me chamar direto no WhatsApp E para quem é de Jundiaí, região A gente vai até vocês também Então não teve possibilidade de ir até Tirágio A gente fala com a gente A gente faz uma sacola para vocês E manda essas peças Vocês vão, ficam com a peça Aprovam E depois a gente vai buscar Vocês podem ver o que a peça compõe De acordo com o que você tem no seu guarda-roupa Com calma E toda a dificuldade Mas você manda então É um negócio diferente aí É Como é que é o negócio? Explica A gente faz um sistema delivery Na época tem É de Jundiaí, região Vocês tem vínculos lá Tem um trabalho já lá em Jundiaí Lá em Jundiaí, sim Nós somos de Jundiaí Tá Então o pessoal de lá Você manda até as peças O pessoal pode ficar à vontade Verifica o que gosta O que quer E o que não quer Devolve O gosto de coisas mais delicadas Ou de coisas mais rústicas Aí a gente faz uma sacola Para ela Com algumas opções de peças Para que ela possa Aí eu vou levar até a casa dela E ela pode pular O conforto da casa dela Quando ela tiver um tempo Com as roupas que ela tem Ou até para dar de presente Passa um tempo de ir para o jovem Não está afim Está cansada Vai até você Para você comprar Tranquila Escolher uma peça tranquila Está no e-mail Está no Instagram Está no Facebook E no WhatsApp 945493638 O prefixo é 11 É São Paulo Sucesso sempre agatado Muito obrigada E vem aqui conferir a gente No bazar do Chico da Pro Legal Tentei esperar com vocês Valeu Um abraço Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau